E aí, pessoal do YouTube! Canal Top 10 TV, trazendo mais um vídeo para vocês! De acordo com a Forbes, no Brasil vivem 238 bilionários. A revista também divulgou o nome dos 10 brasileiros mais ricos agora de 2020. Veremos nesse vídeo em quais empresas ou negócios esses bilionários atuam. Se curtiu a ideia do vídeo, já deixa aquele like. Confira agora, as 10 pessoas mais ricas do Brasil em 2020! Em décimo lugar, temos o Luciano Hang, também conhecido como o véio da Havan. Ele é cofundador e proprietário da Havan, uma das maiores redes de varejo do Brasil. Luciano é bem conhecido por aparecer em comerciais e por apoiar o presidente Bolsonaro. De acordo com a Forbes, sua fortuna gira em torno de 19 bilhões de reais. Esse é o Wilson Matheus. Ele é dono do Grupo Matheus, um grupo de empresas mais conhecido na região norte e nordeste do país. Pra você ter uma ideia, o Maranhense já foi dono de uma mercearia que vendia cachaça. O Grupo Matheus trabalha com eletros, panificação, alimentação, varejo e muito mais. A sua fortuna é estimada em 20 bilhões de reais. A Luisa Trajano é a mulher mais rica do Brasil. Ela comanda o Magazine Luiza. Ao contrário do que muitos pensam, o nome da loja veio do nome da tia da Luisa, que era a sua chará. A Luisa assumiu a rede de lojas da sua tia e as transformou numa das maiores varejistas do Brasil. Estima-se que a fortuna da empresária seja de 24 bilhões de reais. O bilionário André Esteves é fundador do banco BTG Pactual. Ele é famoso por ter saído de um estagiário para um dos maiores banqueiros do país. André já ficou preso por quase um mês, por tentar atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. Hoje ele tem uma fortuna de quase 25 bilhões de reais. O investidor Alex Berring já trabalhou em várias empresas e em várias funções. O resultado da sua fortuna vem de parcerias e investimentos dele com outros grandes bilionários. Atualmente ele é chefe do conselho da Restaurant Brands International, que é a dona da Burger King. Sua fortuna é de 34 bilhões de reais. O investidor Alex Berring já trabalhou em várias empresas e em várias funções. O sucesso de Carlos Alberto Sucupira aconteceu em parceria com mais duas pessoas que estão nessa lista. Esse trio é sócio da maior cervejaria do mundo. Essa cervejaria comanda 25% de todo esse mercado. De acordo com a Forbes, sua fortuna é de 42 bilhões de reais. Um dos sócios de Sucupira é o Marcelo Hermanteles. Eles são donos da Brahma e do Guaraná Antártica. Além desse setor, o trio também comanda as lojas americanas, outra grande varejista. A fortuna dele é avaliada em 54 bilhões de reais. Esses três sócios dominaram várias áreas diferentes. Você sabia que tem um brasileiro entre os cofundadores do Facebook? Ele se chama Eduardo Saverin. Ele é um grande empreendedor da internet e também investe em startups. Sua fortuna é de 68 bilhões de reais. Para você ter uma ideia, as cinco primeiras pessoas dessa lista possuem renda equivalente a metade da população brasileira. Jorge Paulo Lehmann é o terceiro sócio que compõe o trio de investidores citados no vídeo. Como vocês já viram, eles investem em várias áreas e sempre ganham bastante dinheiro com tudo isso. Não é à toa que os três aparecem há muito tempo em todas as listas como essa. A fortuna dele é avaliada em 91 bilhões de reais. E o homem mais rico do Brasil é um banqueiro. Estou falando de Joseph Safra, fundador do Banco Safra. Ele é considerado o banqueiro mais rico do mundo e o 37º no ranking geral. O brasileiro libanês detém uma fortuna de incríveis 119 bilhões de reais. Como dizem aqui no Nordeste, é dinheiro para queimar tijolo. E aí, galera! O que vocês acham de uma lista dessa, apenas com famosos? Se apoiam a ideia, deixem aí nos comentários as suas opiniões. E se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal para mais vídeos. Valeu, falou!